Ouvintes da Rádio MC, nossos espectadores, estamos no segundo Festival Gastronômico de Ituberá. Se você já está acostumado de acompanhar tudo com a gente aqui pela Rádio MC, se liga aí, os três dias você vai poder acompanhar tudo o que aconteceu. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti